Confira agora a lista de estreias de outubro de 2024 da Netflix Brasil Séries que estreiam em outubro de 2024 na Netflix Brasil Os 4 da Candelária, estreia em breve Casamento às Cegas, 7ª temporada, estreia no dia 2 de outubro NBA, 5 em quadra, estreia no dia 9 de outubro Walter Banks, 4ª temporada, parte 1, estreia no dia 10 de outubro Tomb Raider, a lenda de Lara Croft, estreia no dia 10 de outubro Comedy Revenge, estreia no dia 15 de outubro Um contra Todos, na 1ª a 3ª temporada, estreia no dia 19 de outubro O Retorno de Simone Billis, parte 2, estreia no dia 25 de outubro Profecia do Inferno, 2ª temporada, estreia no dia 25 de outubro A Diplomata, 2ª temporada, estreia no dia 31 de outubro Filmes que estreiam na Netflix Brasil em outubro de 2024 A Múmia, estreia no dia 1º de outubro Chamas da Vingança, estreia no dia 1º de outubro O Resgate do Soldado Ryan, estreia no dia 1º de outubro Halloween, estreia no dia 1º de outubro Cine Hollywood 2, A Chibata de Federal, estreia no dia 1º de outubro Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, estreia no dia 1º de outubro O Poço 2, estreia no dia 4 de outubro Identidades em Jogo, estreia no dia 4 de outubro O Menino e a Garça, estreia no dia 7 de outubro O Predador, estreia no dia 8º de outubro A Família Addams, estreia no dia 8º de outubro A Família Addams 2, estreia no dia 8º de outubro Amores Solitários, estreia no dia 11º de outubro Guerra e Revolta, estreia no dia 11º de outubro Moonriver Kingdom, estreia no dia 15º de outubro Pânico, estreia no dia 18º de outubro Pânico 2, estreia no dia 18º de outubro Abraço de Mãe, estreia no dia 23º de outubro Documentários e especiais que estreiam na Netflix Brasil em outubro de 2024 O Caso dos Irmãos Menendez, estreia no dia 7 de outubro Ali Wong, Single Legend, estreia no dia 8 de outubro Aqui quem fala é o Zodíaco, estreia no dia 23 de outubro Marta, estreia no dia 30 de outubro Conteúdos para criança e família que estreiam em outubro de 2024 na Netflix Brasil Nani Maipi, A Babá Encantada, estreia no dia 1 de outubro Animes que estreiam na Netflix Brasil em outubro de 2024 Hanima, primeira e segunda temporada, estreia no dia 5 e no dia 6 de outubro E bom meus amigos e minhas amigas, essa é a lista completa de filmes e séries Que chegam, que estreiam na Netflix Brasil em outubro de 2024 E se vocês gostaram de conferir, eu já vou pedindo para vocês que não deixem de deixar o like de vocês E também para que não deixem de descer aqui embaixo e se inscrever no nosso canal Para receber muitíssimos vídeos aí da Netflix Brasil de forma geral Fiquem todos com Jesus Cristo Abração e até o próximo vídeo Tchau, tchau rapaziada